O Sky Surfer é uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical e em desenvolvimento pela Aviation. Concebido como um veículo de voo pessoal compacto e de fácil manuseio, destaca-se por sua capacidade de ser dobrado para caber em espaços pequenos, fazendo dele uma opção portátil para transporte pessoal. Apesar de ainda estar em fase de desenvolvimento, algumas informações sobre suas especificações já foram divulgadas pela empresa. O Sky Surfer terá uma autonomia de até 160 quilômetros e alcançará uma velocidade máxima de 96 quilômetros por hora. Além disso, é projetado para ser extremamente silencioso, com níveis de ruído inferiores a 70 decibéis. Classificado como uma aeronave ultra leve, seu peso máximo de decolagem será inferior a 220 quilos. A Flying Ship Technologies apresentou o conceito de uma aeronave que desliza sobre a água. Isso é possível graças a dois ventiladores de canalização giratórios na frente, enquanto os ventiladores traseiros fornecem propulsão. Equipado com um motor híbrido, este transporte viaja 10 vezes mais rápido do que um navio, enquanto é 25% mais econômico do que um avião em termos de operação. Essa aeronave foi projetada para realizar entregas rápidas de cargas pelo mar, de costa a costa. A decolagem e o pouso ocorrem na superfície da água, mantendo-se flutuante com a ajuda de quatro esquís de almofada de ar. Os controles serão totalmente remotos, semelhantes aos de um drone. Os primeiros testes estão programados para acontecer na Grécia, onde há uma alta demanda por serviços logísticos entre as ilhas. O veículo elétrico IEVZ é reconhecido por sua capacidade de ajustar seu tamanho conforme necessário. Ele é promovido como o veículo elétrico mais estreito do mundo, com apenas 78 centímetros de largura. Isso facilita sua passagem por portas padrão e o torna altamente manobrável em espaços reduzidos. Este automóvel pode ser expandido para acomodar duas pessoas ou oferecer mais espaço de carga. carga Alcançando uma velocidade máxima de 45 km por hora e uma autonomia de 100 km com uma única carga, também está disponível uma versão Plus com maior autonomia e velocidade máxima. O IEVZ está atualmente em fase de pré-encomenda, com um preço inicial de US$ 6.460. A empresa de transporte PIX revelou o veículo autônomo modular RoboBus, capaz de se converter em uma variedade de ambientes como academia, biblioteca, café e muito mais. Essa inovação redefine a mobilidade urbana, proporcionando aos passageiros acesso a uma gama de serviços e criando um espaço versátil para relaxar, trabalhar ou estudar. Os veículos foram concebidos com a ajuda de algoritmos de inteligência artificial, resultando em um visual futurista. Podem transportar até seis passageiros dependendo da configuração. Equipado com uma variedade de sensores e câmeras, esse conceito de transporte promete diversificar e otimizar o tempo gasto nas viagens. O Hidroid Canguru é um robô inteligente com capacidade de transformação e montagem. Ele atua como um companheiro robótico, permanecendo sempre ao lado de seu usuário. Quando o usuário deseja se locomover, ele se converte automaticamente em um veículo. O nome Canguru foi escolhido devido à sua semelhança com o animal, embora, ao contrário de um canguru, o canguru não pule. Em vez disso, ele se move a uma velocidade tranquila de até 10 km por hora. Além disso, pode ser controlado remotamente através de um smartphone ou tablet. Quando o usuário prefere caminhar, o canguru se transforma automaticamente em um patinete. O canguru também inclui um sistema de feedback tátil embutido em seu corpo, proporcionando ao usuário retorno sensorial sobre a velocidade de deslocamento. O veículo movido à energia solar, Sol Aptera, está prestes a revolucionar as estradas públicas como o primeiro de seu tipo a ser amplamente disponibilizado em massa. Projetado para brilhar especialmente nas ensolaradas Flórida e Califórnia, este carro solar promete uma alternativa energética eco-friendly. Fabricado principalmente com impressão 3D em fibra de carbono, o Sol Aptera dispensa a necessidade de uma grande instalação fabril, como as utilizadas pela Tesla. Com uma fábrica compacta de até 3 mil metros quadrados, a produção pode ser facilmente adaptada e deslocada conforme a demanda. Além disso, esta tecnologia simplifica a fabricação de peças de reposição que podem ser despachadas em até 24 horas para qualquer local do mundo, mediante solicitação. Com mais de 46 mil compradores registrados até o momento, o preço do Sol Aptera varia de 26 mil a 44 mil dólares, tornando-se uma opção acessível e sustentável para os consumidores em busca de uma alternativa verde para a mobilidade. O Segway Mini Pro é um veículo elétrico de equilíbrio automático, projetado para deslocamentos de curta distância. Alcançando velocidades de até 18 quilômetros por hora, oferece uma autonomia máxima de 14 a 18 quilômetros com uma única carga. Este modelo utiliza uma técnica de direção baseada no controle dos joelhos, permitindo aos usuários manobrar inclinando-se. Além disso, apresenta tecnologia de autoequilíbrio e um aplicativo móvel para controle remoto e funcionalidades adicionais. Equipado com dois motores individuais, cada um com 800 watts de potência, é relativamente leve, pesando 12,8 quilos e capaz de enfrentar inclinações de até 15 graus. Os preços do Segway Mini Pro podem variar dependendo do varejista e de eventuais promoções. Mas geralmente estão na faixa de 600 a 1.000 dólares. Em 2016, o táxi aéreo Ehang foi revelado ao público pela primeira vez. E agora, após oito anos, ele finalmente estará disponível para compra. A aeronave já passou por testes extensivos e obteve todas as licenças necessárias. As vendas iniciarão em abril na China. Inicialmente, a Ehang vendeu essas aeronaves para clientes corporativos, principalmente para uso turístico. O táxi aéreo é capaz de transportar até 18 passageiros com uma única carga de bateria e pode atingir uma velocidade máxima de 128 km por hora. O preço para compradores individuais será de US$ 332.000. A Onewheel GT Series é uma prancha de alto desempenho desenvolvida pela Future Motion. Ela foi projetada para atender às necessidades dos usuários que buscam o máximo em desempenho. A prancha possui um trem de força de 113 volts e um motor redesenhado, proporcionando duas vezes mais torque para maior confiança na condução e melhor controle em todas as velocidades. O GT Series é atualizado de fábrica para oferecer um desempenho de próximo nível, com uma velocidade máxima de 40 km por hora e um alcance de 25 a 40 km. Além disso, o sistema de gerenciamento de bateria e o estágio de potência foram aprimorados com 50% mais voltagem. O motor utiliza ímãs de neodímio mais potentes, proporcionando torque máximo, aceleração eficiente e melhor desempenho geral. A prancha também apresenta o pneu de desempenho GT, que possui um composto mais macio, perfil largo e estabilidade passiva. Sua construção foi otimizada para oferecer desempenho máximo durante a condução. O novo conceito S32 da Surge Automobiles, uma empresa indiana, apresenta uma abordagem inovadora ao combinar dois veículos elétricos em um único design. Este veículo integra um riquixá elétrico e um scooter, oferecendo versatilidade e praticidade. A transição entre os dois modos de transporte leva apenas três segundos, permitindo uma adaptação rápida às necessidades do usuário. Equipado com tração nas quatro rodas e dois motores elétricos independentes, o S32 oferece desempenho robusto em ambos os modos. Enquanto o primeiro motor impulsiona as rodas traseiras do veículo no modo riquixá, o segundo motor, localizado no scooter, entra em operação quando o veículo é desconectado do carrinho. No modo riquixá, o veículo pode atingir uma velocidade máxima de até 45 km por hora. Enquanto o scooter elétrico pode alcançar até 60 km por hora, dependendo da configuração. Além disso, o transformer pode transportar tanto carga quanto passageiros, garantindo versatilidade em diversas situações de transporte. O conceito futurista de hoverbike, o UDX Airwolf, está destinado a transformar o transporte pessoal em uma emocionante experiência de voo, com uma interface de usuário tão fácil de usar quanto uma motocicleta. Com especificações impressionantes, como uma velocidade máxima de 230 km por hora, capacidade de pairar e propulsão totalmente elétrica, o UDX Airwolf é capaz de atingir 100 km por hora em apenas 3 segundos. utilizando ventiladores elétricos, não só oferece controle preciso, mas também reduz significativamente os requisitos de energia para o voo para frente, resolvendo assim os desafios de eficiência energética associados à decolagem e ao pouso vertical de aeronaves. Com capacidade para dois passageiros, suas asas contribuem para uma eficiência energética ainda maior, permitindo voos prolongados. A uma velocidade de voo de 120 km por hora, o consumo de energia é apenas 20% em comparação com a decolagem. O Centro Aeroespacial Alemão revelou um carro elétrico de célula de combustível de hidrogênio surpreendentemente leve, projetado para duas pessoas, chamado Safelight. Este veículo apresenta um corpo feito de elementos de metal espumado, resultando em um peso total de apenas 450 kg. A autonomia do carro é ainda mais impressionante. Mesmo equipado com apenas uma célula de combustível, pode percorrer mais de 400 km. Semelhante a uma pequena cápsula espacial, o design ecoa a expertise dos engenheiros em aviação e exploração espacial. O Safelight é destinado a ser uma opção para mobilidade compartilhada ou para uso como veículo de deslocamento diário, justificando seu preço de cerca de 166 mil dólares. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. E aproveite para conferir nossos episódios anteriores.